Onde estás? Ligeiro, ligeiro, ligeiro Au! Vou ficar lhe devendo, hein? Ih, hi, 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 oh Ih, hi, hi, hi Quero aí! É, mas eu vi E esse pó é pipe E ninguém é triste O futuro existe Mas eu vi Que o trio não para, dodô Basiqueiro não para, ioiô O amor não para Ih, hi, 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 oh Eu vou, hi, 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 oh Eu vou Eu vou É, 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 mas eu vi Tá tudo preparado Pra chegar lá em cima Quem quiser vem comigo Eu vi Que o trio não para, dodô Basiqueiro não para, ioiô O amor não para Ih, hi, 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 oh Eu vou, hi, 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 oh Eu vou, eu vou Carê! E lá vai, lá vai, lá vai Lá vai outro povo Levanta o coração Sujeito carinhoso Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai outro povo Levanta o coração Eu, eu, eu Vai buscar na Lila Gol o picape de Laila Sofete Gol o picape de Laila Gol o picape de Laila Gol o picape de Laila Sofete Já me feri no espinho daquela flor Queria ser o meio Julieta no passado No sonho épico que ela é você Me dê amores, vim se rumores Essa moçada careta que não quis saber Me dê amores, rumores Cadê? Mas eu nunca amei ninguém e você é quem? Eu criando minhas suas castelas de areia Nunca amei ninguém Mas você é quem? Me apagava no mero e luz não sou sua sereia Flores, flores, flores Pra tá no meu jardim e você brincou de bem-me-quer Não quer saber Já lidei Flores, flores, flores Pra tá no meu jardim e você brincou de bem-me-quer Eu já lidei Flores, flores, flores Pra tá no meu jardim e você brincou de bem-me-quer Já lidei Diga Vamos lá Já me feri no espinho daquela flor Já me feri no espinho daquela flor Eu queria ser Romeu e Julieta no passado O sonho épico que ela é você é amável Me dê amores, vim se rumores Amores, rumores Eu nunca amei ninguém Mas você é quem? Eu que ano, que ano e meus seus castelos de areia Nunca amei ninguém e você é quem? Bora lá, puxa, bora! Flores, flores, flores Pra lá no meu jardim e você brincou de bem-me-quer Não quer saber Beijo pra Minas Gerais Que delícia Obrigado, obrigado, obrigado